Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de direito penal e você nunca deve falar o seu preço no começo do atendimento. É simples, você só deve falar o seu preço quando o seu cliente conhecer o produto que ele está querendo adquirir. Você naquele momento é um produto e ele tem que conhecer você, conhecer aquilo que você pode fazer por ele, conhecer a capacidade que você tem de resolver aquele problema que ele está te trazendo e só depois que você tiver feito essa mágica, transformado aquele problema dele em uma coisa resolvível ou pelo menos ao alcance de uma resolução, é que você pode passar o seu preço. Nunca prometa resultado, mas nunca passe o preço no começo do atendimento. Obrigado e até a próxima!